Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje, primeiro vídeo que eu estou fazendo em janeiro de 2019. Hoje é dia 8 de janeiro de 2019. Fiz um recesso de duas semanas no final do ano e a gente voltou a trabalhar ontem. Então, vamos começar aqui com essa maquininha aqui, esse positivo. Esse notebook já passou aqui na minha mão. Da vez que ele teve aqui, o problema dele era a memória. Eu não lembro se eu cheguei a fazer um vídeo, eu acho que não. Ele ligava, porém não dava imagem. E aí foi constatado que a memória dele estava danificada. Foi feita a troca da memória e ele voltou ao normal. Acontece que ele é de um outro técnico, o outro técnico que trouxe para mim. E ele falou, formatou ele, beleza. De repente ele apagou e não ligou mais. Aqui, eu vou ligar ele. Vou colocar aqui a minha fonte de bancada. Olha só. Está lá, tudo perfeito. Vou pressionar o botão. Vocês vão ver que a luz acende aqui. Ele fica em um consumo baixo ali, 19. E de repente ele vai subir. Olha só. 0,19. E agora ele sobe para 0,69. Mas, de toda forma, não dá vídeo. Olha, fica nessa. Aqui a luzinha, mostrando que está carregando. Mas nada acontece. Eu vou desmontar ele, para a gente poder ver se a gente vai conseguir solucionar o problema. E ver o que realmente está acontecendo com esse notebook. Olha só. 0,47. 0,80. 0,19. Fica nessa loucura aí. Bom, pessoal. Está aí. Está até com a pasta térmica que eu apliquei. Artic Silver 5. Então, vamos fazer o seguinte. Já que o outro problema da outra vez foi a memória. Vamos ver aqui se por um acaso o problema não é a memória novamente. Eu tenho a memória teste aqui. Deixa eu só pegar ela. Vamos ver. Vamos só encaixar ali. Pronto. Deixa eu abrir ele. Vamos ver. Vamos ver se o problema ainda persiste com a memória. Porque se for memória, a gente já resolve esse problema. Não. Continua 0,19 lá. Vamos ver se vai dar vídeo aqui. Continua 0,19 lá. Olha só. Está muito estranho. Está muito estranho. Vou desligar ele. Vou fazer um procedimento aqui que eu fiz num vídeo. Eu já vi que várias pessoas perguntaram. O que acontece que funciona? Esse procedimento aqui. O que acontece, Rodrigo? Tirei a pilha ali, a bateria. Nem mostrei. O que acontece, Rodrigo? Você fecha um curto aí. E o negócio começa a funcionar de novo. Pessoal, isso aqui nada mais é que um reset da BIOS. Isso aqui é só um reset da BIOS. Nada mais. É como se fosse na placa desktop. Você pegasse aquele jumperzinho e fizesse aquele jumper. Só isso. Então é um reset da BIOS. Vamos tentar novamente. Deixa eu abrir ele aqui. Ligar lá de novo. Ligar aqui. Olha só. Vai dar. Vai subir vídeo. 0.14 0.25 Deu vídeo. Está aí. Mais uma vez a pinça resolveu o problema. Fazendo apenas o reset da BIOS. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, pode deixar seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike também. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal e marcar o sininho. Eu vou fazer mais alguns testes aqui. Que eu vou trocar novamente essa memória. Mas aqui já resolveu o problema. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.